Então vamos lá, premiação, Série Prata, Sub-11, vice-campeão, Gustavo. Uma salva de palmas, parabéns, Gu. E o campeão, então, Sub-11 da Série Prata, Matheus. Vem cá, Matheus, parabéns, garoto. Então, premiação final, Série Prata, Sub-13, João, parabéns, João. E o campeão, então, Sub-13, Série Prata, Riquelme. Parabéns, Riquelme. Isso aí, garoto. Olha aqui, vamos lá. Boa, parabéns. Então, Sub-15, vice-campeão, Série Prata, Guilherme. Vem cá, Gu, parabéns. Boa, Gu, parabéns, Gu. Boa. E o campeão do Sub-15, Série Prata, Gabriel Felete. Vem cá, Felete. Boa, parabéns. Parabéns, Série Prata.